E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Ca... Ui caraca, me ajuda mano! O Zumbi tá vindo! E aí galera, beleza com vocês? Aqui é a Ca... Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje nós estamos aqui com mais um episódio de Caçadoras de Lendas Às 3 horas da madrugada, na compra da gente E eu falei aí gente! Fala aí galera, a gente flare na área aí, por que você tá tão longe? Ô mancada mano, o Zumbi vindo em cima de mim, não tava vendo, não tava entendendo a pessoa Galera, é o seguinte, se vocês já querem que a gente continue a série, é muito importante Já deixa o seu like logo de início, senão você vai esquecer durante o vídeo Então é muito importante o seu like, o seu comentário, comenta aí agora Zumbi, quase que eu morri por um zumbi E lembrando que o episódio anterior é o próximo canal, a gente que vai tá aqui na descrição E bora lá gente, bora fazer o que nós iríamos fazer Galera, é o seguinte, vocês pediram muito pra gente explodir aquele totem lá Pra ver o que iria acontecer, só que pra gente conseguir explodir vamos ter que juntar pólvora E isso vai ser bem complicadinho, porque só dá pra juntar de noite quando os mobs spawnam Aqui ó, eu dei esse creeper aqui É, vou lá, e por isso que a gente tá jogando aqui de noite e juntou esse tanto de mob aqui Porque a gente tava parado esperando os mobs spawnar, galera Então vamos lá, vamos atrás das pólvorazinhas Não pode deixar explodir Ah, não pode, verdade Você tem arco, flecha? Tem flecha? Ah, não Eu tenho quatro flechas Eu tenho duas Eu tenho quatro Matei Ok Dropou uma só, uma pólvora Tá Tem uma outra aqui, ó Consegui pegar Ih, eu não consegui recuperar minhas flechas, triste Cuidado, cuidado Pera, deixa eu ver se ele vira pra você Ele tá no meu target ainda, pode bater nele Aí, boa Mas será, por que ele não virou pra você, né? Você não viu que você que tava batendo nele? Não sei Mano, os mobs nessas a gente tá muito loucos, galera Eu já tinha sofrido isso com a bruxa Eu bateria na bruxa e a bruxa parada lá Mó viagem Nossa, velho Tem um monte de mobs aqui Nossa, acho que a gente ficou muito tempo parado em cima da árvore Na água Eles são tudo na água Pera Vê se eles pegam o meu target Eu acho que ele tá com o meu target, hein Tem um flash aqui, viu? Tem? Quantas? Duas 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 Deixa eu ver se consigo matar Melhor que nada Ali Matei Me arruma essas duas aí Vou tentar matar Tentar matar Não, toma aí Meu arco vai se quebrar Ô, meu também Tá só no restinho Pera, um dos��은 subiu a montanha, eu acho Marvado Pera, pera Aquele que é ele Não, não, não Não, não Não, não Vai, vai, vai Aí Ah, droppou nada Mentira O deck droppou duas Pera Eu não tô conseguindo pegar as pólvoras Quantas pólvoras você tem? Seis. Seis? Será que você pegou todas? Eu acho que sim. Antes você matou ele. Vou jogar essa pedra aqui. Matei ele em cima, mas não dropou nada. Nossa. Seis, galera. Dá pra fazer uma TNT só ainda. Ó, tem mais uma aqui atrás. Tem mais uma aqui. Aham. Ah, Creeper. Deixa eu ver se eu consigo puxar ele aqui pro lado. Opa, tá começando a amanhecer, ó. Eita, não. Meia noite. Meia noite? Certeza? No game sim. Beleza. Vem, vem, vem. Não, 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 não. Parfada. Ah, perdem um. Tá. Pior que eu não ouvi esse aqui. Se eu joguei do nada. Pois é, tá nascendo muito mob aqui. Deixa ele vir, deixa ele vir. Peraí, ele tá bem em mim. Ele pegou seu target, vai. Quando joga ele em mim, por favor de não. Não, 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 não. Pera, pera, pera. Não, 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 não. Vem, vem. Matei. Não. Mentiroso, velho. Mentiroso. Eu não tinha como explodir, não. Dei quatro ataques nele. Eu vi. Você pegou alguma coisa? Ele não dropou também esse. Não, não dropou. Nossa, velho. Marvadinha, esse aqui explodiu. Pois é, perdeu um ou um. Tipo, porque tava escondido. Por aqui eu tinha visto mais, ó. Ali, ó, mais um. Nossa, na água é horrível matar. Olha lá, na água, tem dois ali, ó. Lá no outro canto. Acho que eu vou dar a volta ali pra tentar pegar aqueles ali, ó. Ó, tem aqui, ó. Então, deixa ele vir também. Vai, vai. Vai, isso. Mano, essa missão de matar creeper é bem difícil. Ah. Perdeu mais um. Eu não consigo. Pera, pera. É que nem balão de festa quando você tá enchendo, tá ligado? É, então. É pior. Deixa eu sair aqui. Vou tentar puxar os creeper. Tem três aqui, gente. Tem três. Eu tenho nada. Nossa, só tem seis até agora. Pois é. E tem três creeper aqui, ó. Como é que se tivesse flecha ia arrumar, velho? Deixa eu subir aqui. Ele tá olhando pra você já, cuidado. Aham. Eu vou no arqueiro. Deixa eu ver se ele vem. Vai lá. Cuidado, ele vai virar em você. Ele vai virar em você. Pera, 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 pera. Subir. Vou morrer, vou morrer. Ah, o arqueiro virou em mim, do nada. Sai, maluco. Tô quase morrendo. Mate. Cuidado, deixa o arqueiro vir. Olá. Deixa eu pegar essa flecha. Vem, flecha. Ai, a flecha não vem pra mim. Calma, calma. Ah, mano. Você tá querendo mesmo me matar, arqueiro? Dropa as flechas aí pra mim. Não dropou. Dropou algumas? Aí. Dropou dois. Dropou dois, dois, boa. Temos oito já. Tem uma três aí, ó. Pois é, acho que oito já tá bom, hein. A gente precisa. Deixa eu ver se... Deixa ele vindo atrás de mim, enquanto eu vou procurando aqui. Ah, eu vou matar ele, pode? Pode? Mata aí. Ih, a gente tem que coisar. Vai, vai, vai. Deixa eu te ajudar. Nossa, agora ficou longe. Pera, pera. Ele vai vir. Deixa ele vir. Você tem craft table aí? Ué, eu tinha. Eu tenho uma aqui. Deixa eu ver. O que a gente vai precisar, galera, pra fazer dinamite? Dá uma. Ah, são cinco, gente. Falta mais um ainda. Falta mais um. Caraca, que triste. Meu Deus, que difícil ser um templo pra pegar a CMT pronta. Será que não tem um deserto aqui perto? Ali em cima, ó. Perto do totem deve ter, velho. Creeper lá. Bora lá. Aqui, ó. Caraca, eu olhei outro. Ah, o quê? Tem um ali, ó. Tá vendo? Ah, tá vendo. Um aqui, um aqui. Não, não, não. Ah, pera, 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 pera. Tudo bem. Vem, vem, vem. Não, não, não. Não, não, não. Tropei um. Nossa. Nossa, mano. Que dinamite é isso, velho? Tenho na água ali. Tem, tipo, homem-bomba, sabe? Tem que tipo, não, não explode, não. Caraca, galera. Que tenso, velho. Tá. Nossa, tem bastante creeper aqui. Você vai querer continuar matando? Então, não, não. Já temos o suficiente pra duas TNTs. Até porque eu tô com fome. Não sei se você tem comida. Só carne de zumbi. É, eu tô com duas carnes de zumbi aqui também. Eu vou ter que pegar areia. Deixa eu comer essa carne aqui. Areia, eu acho que só lá perto do rio, né? Sim. Vai pegar areia? Vou. Deixa eu só botar essa galinha aqui, porque eu tô com fome. Nossa senhora. Espadinha afiada, velho. De pedra. Eu tô com o hit, a galinhazinha. Tem um esqueletinho ali. Fazer ele caminhar pro sol pra morrer queimado. A ovelhazinha aqui também. Marvado. Ai, não, tem dois creeper aqui. Ai, caraca. Toma cuidado. Deixa eu ver. Matei um. Três carne. E vou pegar aqui a areia agora. Quantas que tem aí pra você? Deixa eu ver. O quê? Areia? Não, é... Pólvora. Pólvora, uma. Tem quantas? Dez. Dez? Ah, fechou. Tô pegando as areias. Acho que é quatro pra cada. Quando você tá pegando areia, eu tô vendo que eu consigo matar mais. Mas tá difícil. Não dá, mano. Os bichos são muito ligeiros. Ó, tem outro bem ali, galera. Vindo, tipo, tá... Mano, tá explorando o creeper pra doidado. Mas acho que com duas TNT a gente já consegue fazer o que a gente quer. Então, só bora. Calma, vou matar. Ai, não. Você jogou de mim. Marvada. Foi mal. Nossa, mas isso não. Tá sem exposto a minha casa. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, eu era muito tenso jogar assim, sério. Vocês não fazem noção. Eu jogo um dia pra vocês verem como é que é. É tenso, velho. Tô tentando subir aqui, mas não tá andando, não. Deixa eu quebrar esse aqui. É com isso, essa montanha. Meu Deus. Mas é, tipo, um lado falta dois blocos, outro falta um. Deixa eu fazer o seguinte. Vou botar aqui umas carnes pra assar, porque, né, tá triste. Ai, eu creio porque... Ai! Maluco, olha só, galera. Isso, tô mó tensa, velho. Olha esse catar, mano. Pegar uns carvões aqui. Você tem isqueiro? Fala que você guardou um isqueiro. Aí, boa. Não, não é que eu guardei. Eu achei ele no meio do mato agora, né? Ah, então. É que a gente ia morrindo, galera. Pra quem não acompanhou o episódio do agente. Os dois morreram. Já passa lá e veja como foi que a gente, né, foi dessa pra uma pior. O seu, eu acho que não peguei, mas o meu eu peguei. Não, não tinha isqueiro, não. A gente só tinha um. Não, não. Eu tô falando a sua morte. Ah, tá. A minha morte eu peguei em vídeo ainda. Eu tô com coisa do agente? Ele tá com coisa minha? Sim. Acho que foi só a minha que você pegou. Mas, então. Deixei a Croft Table aí embaixo. Você tem uma Croft Table aí? Não, você tava com a minha. É a única que tinha. É, então. Nossa, galera. Eu tô com tanto sangue que meu olho tá coçando, velho. O quê? Madeira? Não, machado. Ah, tá. Valeu. Vou pegar essa madeirinha aqui, galera. Ela que vai ser a nossa... Não vamos mais precisar do machado. Joguei o machado fora. Acho que a gente não vai mais continuar aqui, né? Não, acho que não. Olha aqui essa carne. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tô comendo tudo, tá? Não, deixa pra mim. Ah, pode comer. Eu comi uma já. Pode comer. Apesar que eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Não, comei. Ah, só tem quanto? Eu tenho mais uma? Ah, mas o ô não vai encher minha coisa, não. Pode comer se for encher a sua. Não, não. Tem um frango também. Ah, beleza. Peraí. Pera. Vamos lá. Pera, 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 pera. Ficou uma coxinha só. Ah, mas tem um frango aqui pra cozinhar. Toma esse aqui, então. com a coxinha daqui, ó. É, cheguei aqui, ó. Aqui, valeu. Eu sou muito rápido, afana. E vamos lá, galera. Agora sim, mano. Chegou a hora. Chegou a hora. E é a hora, é agora. Chegou. Só vai. Bora, a gente vai ter que fazer a TNT. Me joga os... Os pólvoras. Os pólvoras. Tem alguma coisa ali na frente. Calma aí. Não, não, não. Para, para. Pera, aquilo ali é um cosfixo, velho. Calma, deixa eu fazer. Me! O quê? Entendi. Pera, pera. O quê? Olha isso. O quê? Não, não, não. Vai, vai. Bora matar. Talvez dá para fazer mais uma. Mas é com cuidado. Mano, como que tem tanto cunho por aqui, velho? Como assim? Não sei. Eu acho que ele está ajudando a gente, velho. Para a gente explodir esse totem. Não é possível? Ó, dropou mais uma. Vamos ver se... Se cada um dropar um, vai ser bom. É, vai dar? Se cada um... Não, não, não. Calma, calma. Calma. Isso, boa. Duas, duas. Fechou. Ih, agora é dois, a gente. É dois. Ai, ai, ai. Não, 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 não. Você esqueceu do barranquinho? Eu fiquei aparecendo no barranco, mano. Mentira, galera. Quanto tem aí? Quanto tem aí? 14, faltou um. Faltou uma. Faltou uma. Deixa eu ver se não tem nenhum perdido por aqui. Pera, ali tem um zumbi, ó. Será que tem um? Ah, eu achei um lá longe. Lá longe de quanto? Mano, tem muita estrutura voadora aqui. Dois? Será que compensa a gente ir lá? Eu fui porque tem vaca e ovelha. Eu quero carne. Tá, então vê se consegue matar. E eu vou preparar aqui as TNTs já. E bora aí, galera, mano. Espero que ele sumiu, eu não sei. Sumiu o Creeper? Ele sumiu. Deve ter se desespawnado. Desespawnou, não tem certeza que ele tá aqui. Galera, faz assim, ó. Coloca aí nos comentários agora Creeper. Coloca aí Creeper, Creeper, Creeper. Pra ele aparecer. Pra gente fazer três TNT e explodir o Totem. Vai lá. Coloca lá que eu confio na força de vocês, mano. Toda vez que vocês digitam as coisas pra ajudar a gente, dá certo. Ó, deixa eu ver. Tem um no meio do lago. É melhor colocar pólvora. É melhor colocar pólvora. Por quê? Não deu? Explodiu? Explodiu. Ai, pera aí. Tem um aqui, ó. Tem um aqui, a gente. No lago. Pé do crucifixo. Só vai. Bora lá, galera. Vai lá, galera. Coloca aí pólvora, 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 pólvora que vai dar certo agora. Vai lá. Coloca pólvora, pólvora, só vai. Tô sentindo que esse aqui... Conseguiu? Boa. Vou só... Como eu já tô aqui, vamos ver se a galera deu sorte. Vamos ver, vamos ver. Deixa o Creeper vir. Vem, Creeper. Vem, Creeper. Vou matar esse aqui no arco, galera. Lá, ó. Um. Dois. Esse aqui também dropou. A galera dá sorte mesmo, mano. Meu Deus. 15 aqui também. Beleza, galera. Agora é só fazer, mano. E correr. Fazer as TNTs. Fazer e correr. Eu acho que eu já peguei a areia suficiente. Então, não tem mais nada aqui, né? Faça aí a gente não fazer as TNTs. E vamos ver se com esse totem vai acontecer a mesma coisa que o totem do Renobrine. Que literalmente sumiu da nossa frente, né, gente? Ah, o que desapareceu foi engolido pelo templo. Foi engolido pelo templo. Pera que eu não tinha visto aquilo na hora. Eu vi depois do seu vídeo. Então, bizarro, né? Nossa, foi muito estranho. Ele desceu certinho. Desceu certinho, galera. O que eu tô colocando aqui? Cadê a croteta aí, o que eu tinha feito? Ai. Ai, caraca. Ah, não. Não tinha feito, não. Pera aí. Não tá na Disney. Nossa senhora. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Pera. Vamos lá, galera. Se eu não me engano, acho que é aqui, aqui, desse lado. Eu até queria crer para que eu vi aqui. Não, para, maluco. Caraca, velho. Vai dar ruim. Bom, miga. Expulsada aqui, velho. Peraçada, mano. Desculpa. Foi muito bom esse escrever forçado. Ó, eu tô com medo de colocar a TNT aqui e o fogo ativar elas. Onde você vai pôr? Tô colocando aqui, ó. Era bom se tivesse quatro, mas como não tem... Vai ser assim mesmo. Ai, pegou fogo. Pegou fogo, gente. Sai, 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 sai. Não sei. Eita. Caraca, mano. Pegou fogo do nada. Tá vendo, mano? Fez tipo a cara de um creeper. Você não tá ligado, velho. Fez tipo a cara de um creeper. Aí, no chão. Não, e o pior, os itens que tava... Ouro. Você tá vendo algum ouro? Você tá vendo alguma netherrack? Sumiu. De novo. Tudo sumiu. E, ó, parece muito com a cara de um creeper. Só faltou o olhinho ali do outro lado. Eu, hein, mano? Será que essa aqui é a seed do creeper, velho? Tava duvido nada. Eu, hein, galera? Mas, seguinte. Missão dada. Missão cumprida. Fizemos aí a explosão. Agora eu quero saber aonde vocês querem que mais a gente abra outra seed. Deixa aqui nos comentários. Manda muito comentário mesmo, que eu vou ler todos os comentários. A gente vai escolher a seed mais votada, beleza? Também já se inscreva no canal. Se você não for inscrito, o canal a gente vai estar aqui na descrição. O episódio anterior foi lá. Vai lá e acompanha, porque aconteceu coisas sinistras, né, gente? E é da um tchau pra galera. Sinistros. Falei, galera. Beijos, um abraço. Nós tamo junto. Coloca aí nos comentários. Tchau, leak. Tchau, leak. Ou tchau, creeper, galera. Nossa, que bizarro isso. E já deixa o like, que é muito, muito importante. Fechou? Então é, nós tamo junto. E até o próximo vídeo. Fui. Fartil.